Quarta-feira, dia 28 de agosto, muito bom dia pra você, são 8 horas 30 minutos, já está no ar mais uma edição do TV Mar News, sejam muito bem-vindos. Lembrando que você também acompanha o nosso programa ao vivo pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetoweb.com, também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e além disso você baixa o aplicativo da TV Mar e assim acompanha de graça toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha pra você. Vamos ver como é que está o tempo na manhã desta quarta-feira nas imagens do nosso querido Márcio Andrei. Vejam aí que dia bonito que começa, a temperatura já subiu na marca dos 28 graus agora e o dia começa com protesto de taxistas. Já já uma imagem ao vivo pra você, mas antes eu preciso dizer que o TV Mar News é um oferecimento à Pivida, saúde e odontologia, 25 anos já aqui em Alagoas. Um beijo especial ao Josiel Rodrigues, o diretor da TV Mar, ele que comanda os teclados do switcher. Obrigado a AP Vida que apoia o nosso programa e nós vamos agora então direto com o Josiel, mostrando o protesto ali na cambona, né Josi? Dá pra ver ali, e aí a gente faz a propaganda pro pessoal da Pichilau. O protesto tá aqui ó, na esquerda, no alto do seu vídeo, os taxistas estão concentrados aí. A boa notícia é que, pelo menos até o momento, não há nenhum bloqueio de vias. Eu passei mais cedo ali pela ponte de Valdo Suraji e também estava livre. Até este momento não há bloqueio. No início, eles disseram que iam parar diversos pontos da capital e da região metropolitana. Mas, Mauro, por que isso? Por quê? Porque eles estão na bronca com a SMTT, dizendo que taxista não é bandido. Por quê? Porque em algumas abordagens eles têm sido retirados dos veículos, e, inclusive, alguns passageiros, segundo os taxistas, interrogados por agentes da SMTT. Tá aí pra você a imagem ao vivo na manhã desta quarta-feira. Muito obrigado a você que chega agora até a linha da TV Mar. Vamos até às 9 horas e 25 minutos com muita informação, com muito carinho pra você. E já, já, uma entrevista muito legal. Olha, ontem foi o dia do psicólogo. Você sabe a diferença entre psicólogo e psiquiatra? O Márcio André, o nosso repórter aqui no estúdio, conhece muito bem o trabalho dos psiquiatras. E tá curioso pra saber a função do psicólogo. Temos aí também imagens que chegaram agora mostrando o protesto. Aí, imagens do Josiel Rodrigues. Olha o Josiel, por isso que ele tava correndo. E uma homenagem também ao Daniel Lisboa, o corredor aqui da TV Mar, que ontem fez um quilômetro em três minutos. Não, isso é tempo de atleta de Olimpíada. Parabéns ao Daniel. Fotos aí do Josiel mostrando justamente o ponto que nós mostramos na imagem ao vivo, ainda no início do movimento. e o pessoal da SMTT. E aí a gente vê a imagem também dos policiais militares do gerenciamento de risco. Olha, tem vídeo? Se não tiver, vamos pra matéria. Que a Elisabeth tá aqui prontinha pra dar entrevista. Não é isso? Olha, o Alexandre Lino chegou. Vamos aí, Josi? Então, tudo bem. Então, volta pra mim, agradecendo mais uma vez a Josiel. E agora o vídeo. Pra você que tá ligando a TV agora, na TV Mar, chegando aqui a telinha da TV Mar, a gente tá mostrando o início do protesto dos taxistas, imagens gravadas pelo Josiel Rodrigues, quando passava logo cedinho, mas nós mostramos agora a imagem ao vivo, eles não estão bloqueando a via. Dá pra voltar, Josi, com a imagem ao vivo? Por favor, aí. Essa é uma imagem ao vivo da própria SMTT, aí na Cambona, ok? A altura ali do Unicompra e do glorioso posto Pichilau. São os nomes criativos que as pessoas dão aos estabelecimentos comerciais. Tem tudo a ver com o Márcio Wander. Olha, vamos falar de coisa boa. O Vida em Laraújo vai mostrar agora uma iniciativa muito legal que leva jovens, adolescentes ao teatro. Vamos ver os detalhes, então, com o Vida em Laraújo. Roda. A iniciativa teve o intuito de promover o desenvolvimento artístico para crianças e adolescentes residentes em cidades do sertão de Alagoas, além de proporcionar uma experiência inédita de conhecer o Teatro Deodoro. O Grupo Foro de Mandacaru promove ações artísticas no Estado, auxiliando jovens e adolescentes em vulnerabilidade social. Participamos de um projeto não governamental, projeto de inclusão social, na qual inserimos jovens, adolescentes e educadores. A maior parte desses jovens estão em vulnerabilidade social. E usamos a cultura do teatro, da arte, para tirá-los dessa zona de risco e promover um futuro melhor para poder inseri-los. Trabalhamos educação, motivação, uma série de coisas além da arte. Em comemoração ao Dia do Folclore, o evento também contou com a participação de alunos da rede pública, que prestigiaram o espetáculo Sítio do Picapó Amarelo, estimulando a participação das crianças na plateia, um dos maiores sucessos da literatura brasileira. A interação com o público ajudou bastante no desempenho dos atores. Para nós é um prazer imenso, é um momento, uma oportunidade talvez única, porque nós somos jovens do interior, então a gente nunca se imaginou estar aqui na capital conhecendo o teatro, que para nós é muito fantástico. É um mundo assim, como se fosse imaginário, se tornando realidade. Nós do interior de Alagoas nunca tivemos contato, né? Estamos tendo a oportunidade de ter esse contato e está sendo bastante benéfico, né? Porque o teatro, nós pensávamos que só iria atuar. Nós, com essa experiência, nós estamos vendo que atrás da cortina tem um conjunto de pessoas que trabalham em união para formar e para que o espetáculo seja divino. Tá aí, muito obrigado ao nosso querido Vida em Laraújo. Olha, já são 8 horas e 38 minutos. Ontem foi o dia do psicólogo. Olha, um profissional extremamente importante. E hoje nós decidimos prestar uma homenagem a todos os psicólogos, até também para entender melhor o trabalho do psicólogo. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a Elisabeth Coutinho, ela que é psicóloga. Elisabeth, muito bom dia. Obrigado demais pela presença. Antes de qualquer coisa, eu quero saber como é que você escolheu essa área que, repito, é tão bonita. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. É bem clichê essa frase, né? Mas eu acredito que... Eu sempre falo que a psicologia é quem me escolheu. Não fui eu que escolhi a psicologia. Eu tenho uma outra formação, que é a administração, com habilitação em hotelaria. Trabalhava na empresa da família, lá na Bahia, com o meu pai. E eu decidi voltar para fazer psicologia. E até hoje eu estou aí, né? Estou trabalhando na clínica. E estamos hoje muito felizes em estar aqui. Ontem comemorando o dia do psicólogo. São 57 anos, né? Já da profissão que foi legalizada, né? E é não só um marco para a gente, é uma vitória. Porque, assim, a psicologia vem ganhando não só espaço, mas vem ganhando respeito também, né? Antigamente você ouvia muito dizer Ah, não, não vou no psicólogo, que é coisa de doido. E hoje a gente já vê a psicologia, as pessoas falando da psicologia com bastante respeito. E isso é muito legal para a gente. Vem desmistificando, né? Muitos paradigmas de que só precisa de psicoterapia quem é doido, só precisa quem tem transtorno. E a gente já vê que não é assim, né? Que não tem nada a ver com isso, né? Que não tem nada a ver com isso. Elizabeth, me diz uma coisa. Acho que a gente podia aproveitar toda a tua experiência, esse momento tão importante, para explicar algumas coisinhas para os nossos telespectadores. Primeiro, eu brinquei, claro, no início, a diferença do psicólogo para o psiquiatra. Acho que essa pergunta é frequente, né? No teu dia a dia, né? Isso, é bem comum. Inclusive, algumas pessoas chegam direto na clínica já perguntando, a senhora pode passar um remedinho? Então, o psicólogo é aquele profissional que estudou cinco anos de psicologia, né? E ao terminar a formação, ele vai fazer alguma especialização, ou alguma formação, que daqui a pouco também eu posso falar um pouquinho sobre isso. Já o psiquiatra, que ele tem também um lado da psicologia, psicologia, mas é um médico, né? Ele fez a sua formação em medicina e, quando finalizou a formação, ele fez uma especialização na psiquiatria. E ele, sim, além de todo esse acompanhamento do ser humano, né? Ele tem também... ele pode passar a medicação. Então, ele vai um pouquinho além, porque ele tem esse poder de prescrever uma medicação, principalmente quando se trata de algum transtorno, de alguma síndrome. Então, vai mais focado nesse lado medicamentoso, né? Entendi. Elisabeth, antes da gente falar do que é mais comum no teu dia a dia, eu queria que você falasse também dessa questão da formação, né? Porque o psicólogo tem esse nome, mas ele tem várias formações, vários caminhos que ele pode percorrer, né? Sim, sim. Quando a gente terminar a graduação, existem como os outros cursos, tem as especializações, pós-graduação, os doutorados, os mestrados, igual aos outros cursos. Mas, na psicologia também tem uma formação, que a gente chama de formação, que vai um pouquinho mais para as abordagens, né? Tem formação em gastroterapia, tem formação em ludoterapia, arteterapia, tem formação em psicologia hospitalar, tem formação em TCC, psicanálise, terapia sistêmica. Então, às vezes, eu conversando até com algumas amigas psicólogas, a gente fala assim, nossa, existe isso? Porque é tanta coisa, mas é um leque tão grande que se desenvolveu na psicologia que algumas coisas a gente realmente desconhece. É muito bacana, porque facilita muito o trabalho. Acho que tem tudo a ver com o que você falou no início da entrevista, de como a psicologia ganhou o respeito de todos nós, e isso, felizmente, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Olha, eu tenho aqui alguns temas que eu anotei que eu queria discutir contigo. Por exemplo, a questão da depressão, hoje chega muito lá no teu trabalho? Bastante. Principalmente que pessoas que ficam em dúvida se estão ou não em depressão. Porque depressão vai muito além de uma tristeza, de acordar triste, de dizer, ah, hoje eu estou tão deprê, como as pessoas falam. Depressão, de fato, é uma patologia, é algo sério, é uma doença, as pessoas não podem desqualificar nem desmerecer. Dizer, ah, para com isso, isso é frescura. As pessoas precisam dar o devido valor, né? A depressão é tida como uma das doenças que mais paralisa no mundo. Então, assim, seja no trabalho, seja na vida pessoal, é aquela pessoa que realmente não consegue fazer nada, ela fica inapta. Muitas vezes, eu já recebi pacientes de dizerem assim, eu não consigo nem sentir tristeza. Então, ficam, de fato, neutras. Não têm vontade de sair, não têm vontade de manter uma vida social, não têm vontade de... não conseguem trabalhar, não conseguem, às vezes, manter pelo menos a higiene pessoal. Algumas pessoas não conseguem nem tomar banho, comer, e elas dizem assim, eu sei que é importante tomar banho. Elas não desconhecem o fato. Na verdade, elas não conseguem, elas não têm estímulo, né? Então, assim, é uma coisa que eu prezo muito na clínica, é de que, por favor, chega de falar que depressão é tristeza, porque é algo muito sério. Alguns estudos falam que mais de 11 milhões de brasileiros, hoje, sofrem de depressão. Puxa vida. Então, é um quadro muito alto, né? É um número alarmante. Sem dúvida nenhuma, né? Tem também a questão da ansiedade. É frequente? Muito. A ansiedade também está presente demais na clínica, né? Então, assim, uma das coisas que eu falo é a brincadeira do ansioso, é a respiração, né? A gente está acostumado a acordar no automático, a fazer tudo no automático, nem se dá conta. Será que eu escovei o dente? Será que eu tomei banho? O que eu almocei hoje? Então, as pessoas estão muito no automático. A nossa era está uma era da pressa, né? E aí, eu falo, calma, preste atenção no que vocês estão fazendo. Vamos respirar, porque a gente não se dá conta do quanto a respiração é importante. E eu falo muito para os meus clientes, para prestarem atenção, a respiração do ansioso, na maioria das vezes, está na parte superior. E a respiração ideal é no diafragma, né? Então, eu falo, bota a mão mesmo, vem uma técnica infantil, bota a mão aqui na parte do diafragma e tenta fazer com que a respiração... E aí, respira em quatro tempos, é muito bacana, é uma técnica muito eficaz na psicoterapia, a respiração. Mas a ansiedade está muito presente em todos os campos, né? Elisabeth, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que ainda tem receio de ir ao psicólogo. O que você pode dizer para essa pessoa? Então, eu tenho uma forma muito particular de lidar na clínica. Eu falo que a gente não precisa ficar tocando lá na tristeza e no sofrimento para conseguir ultrapassar, né? Para conseguir ir além e para conseguir viver de uma forma mais leve. Então, psicoterapia não é bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário, as pessoas, como eu falei no começo da entrevista, as pessoas acham que buscar psicoterapia é sinônimo de, ah, eu tenho algum transtorno. Mas não, muitas pessoas buscam psicoterapia simplesmente para se autoconhecer, né? Para saber lidar melhor em alguma situação, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Então, a pessoa que quer se conhecer um pouquinho melhor, a pessoa que está com alguns entraves, seja no campo de relacionamento, seja no campo profissional. Então, é muito bacana, porque você entendendo algumas suas formas de lidar, você pode romper algumas barreiras e... Como é que eu posso falar? E viver mesmo de uma forma... Viver aquela situação que antes era conflituosa de uma forma mais leve, né? Porque, como diz Freud, a fala cura. Então, é a partir das suas próprias falas que você vai se conhecer e proporcionar a você mesmo formas mais fáceis de lidar com a sua vida. Que legal. Deixe os teus contatos, por favor, quem quiser saber mais. Sim, sim. Eu atendo lá no Centenário Office, né? Que fica ali em frente à Praça Centenário. Meu número de telefone, que é o WhatsApp profissional, é 999211011. E minha rede social é beticoutinho, o beticontinh.psicologa. Que maravilha. Fala bem demais, uma simpatia. Obrigado pela aula e pela gentileza da presença. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Um bom dia. Bom dia. Obrigada, Mauro. Olha, gente, depois desse show de entrevista, respirando fundo, como ensinou para nós, a Elisabeth, a gente vai para um rápido intervalo. E na volta tem muita informação para você. Já são 8 horas e 47 minutos. O CRB perdeu mais uma em casa com direito ao registro flagrante do Alexandre Lino lá nas arquibancadas do Rei Pelé. 8 horas e 47 minutos. Eu volto já já.